Olá, aqui é a Surya. Eu me casei em janeiro de 2023 e ilustrei e produzi o nosso próprio convite de casamento. A primeira etapa é pesquisar bastante e ter referências bem definidas. Eu usei o Pinterest para reunir várias inspirações. Como eu e meu agora marido vamos nos mudar para a Suécia, eu escolhi o folclore nórdico como tema do nosso convite. Eu queria que as ilustrações formassem um tipo de moldura no convite, então eu comecei pela silhueta dos bichinhos e agora é só acrescentar os detalhes. Para acrescentar os nossos nomes e todo o texto do convite, eu também vi várias referências antes e acabei usando o Google Fontes para baixar uma fonte legal que pode ser usada livremente, sem ter problemas de copyright. Depois de imprimir tudo na gráfica, esse é o resultado. O resto a gente também montou em casa. E aí, gostou? Precisa de uma ajudinha para fazer o seu convite também? Então, deixa um comentário aqui embaixo.